Fala galera, aqui é o Montacor, mais um vídeo de last day da nossa conta Começa 06. Galerinha, galerinha, se você tá acompanhando a nossa série aí, sabe que a gente tá entrando de cabeça nas invasões, certo? De cabeça assim, na medida do possível, na medida que a gente consegue. Então galera, a gente tinha feito uma invasão, uma invasão normal, e a gente foi invadido, né? E fizemos uma vingança. E quando a gente fez essa vingança, a gente entrou em perigo, né? 24 horas de perigo, e o que aconteceu? Sofremos outra vingança, tá? Então, fazendo apenas a missão de uma invasão, a gente fez uma invasão, sofreu uma vingança, fez a segunda invasão, e agora a gente vai fazer a terceira invasão, porque deixou pegadas, tá? E o que aconteceu? A nossa proteção aqui nos protegeu novamente. Olha o que eles fizeram aqui, galera. Ó, minha base aqui, ó, os zumbis mortos. O que aconteceu? Entraram por aqui, explodiram, né? E o que aconteceu? Foram destruindo as paredes em volta, destruiu a parede em volta, e usou outro C4 aqui e explodiu, né? Só que entrou nessa localidade aqui e não conseguiram, galera, entrar aqui, que é na parede level 1, né? Já dá pra ver que eu tenho que reforçar essa área aqui, porque os zumbis estão entrando aqui pra parte de baixo, né? Eles nem gostam, é igual eu, igual a gente entrar nessa parte de baixo ou aqui, né? E eles estão vindo ali, né? Então, ficar atento aí, ó, porque eu já recebi duas invasões e eles não conseguiram passar, então depois aí a gente vai reforçar essa partezinha aqui, eu não sei como que tá meus itens ali, né? E antes disso, antes da gente ir pra invasão, vamos restaurar essa parede, né? Que a gente vai fazer a vingança e vai acontecer o que, galera? A gente vai ficar em perigo novamente, né? Ó, vou aqui recuperar aqui os quebrados, a gente recupera aqui, se eu não me engano, a metade dos itens da parede, né? Das paredes anteriores a gente não recupera, né? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar os itens aqui, ó, vamos pegar os itens, e o que eu quero aqui, ó, ó, você e você. Vamos lá, ó, vamos pôr aqui, tá? Ó, põe aqui, põe aqui, e aqui, ó, aqui, aqui, põe aqui, aqui, e vão subindo, ó, vão subindo, ó, vão subindo, vão subindo, beleza? E, põe aqui, ó, aqui, aqui, e aqui, beleza, né? Então, a parede de level 1 foi restaurada, né? Ó, tem um restinho dos itens ali, ó, então ali tinha duas paredes de level 2, agora eu lembrar o que que precisava, hein? Tem um tempinho que eu não faço parede de level 2, eu não lembro, level 3, na verdade, né? E level 2 também, level 2 também, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, só peguei os itens ali, ó. Então, aqui, ó, era a parede de level 2 e level 3, e level 2 e level 3, então a gente restaurou o que tava antes, belezinha? Não tá mais evoluído o que tava antes, né? Restauramos, né? Tô até com bastante itens aqui, ó, e depois a gente vai fazer uma reforma nessa paradinha aí, tá? Tô aqui com equipamentos aqui pra fazer invasão, só que tá faltando garrafa vazia, eu não sei se tem o que que tem na minha moto ali, eu vou olhar, e... Pera aí, só uma dessa aqui, ó, e C4, vamos pegar C4, galera, eu podia atacar a explosão, ó, ó, C4, beleza, 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 e vamos, e vamos, e vamos, ó, 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 vou colocar aqui, ó, então, que eu não lembro, aí embaixo que eu tinha deixado duas cenouras aqui, né, eles levaram embora, né, e graças a isso eu recebi a invasão de vingança, né, aí, ó, tem gasolina aqui, ó, deixa eu tirar... Ih, rapaz, eu esqueci porque aqui eu só tenho 4 locais, se eu tento por C4 embaixo, igual na conta principal, aí não dá, aí não dá, não dá, não dá, não dá, então é o que a gente vai fazer aqui, ó, Vamos, tá com a gasolina pra cá, né, e vamos, e vamos pegar nossa motoquinha e partiu! Então, galerinha, essa aqui é a base, tá, number one, number one, né, de nome eu não me lembro, não conheço, mas vamos lá, espero que dê coisa boa, porque a vingança que a gente teve anterior, ela foi meio que trollagem, né, mas pelo menos a gente não fez missão do invasor, né, Então, vamos lá, galera, então, enquanto eles não estiverem pegando nossos itens, você receber vingança é um... muito top, tá? Ó, ih, já deu muito cara com uma paredezinha aqui, level 3, né, ó, só tem minha moto, vamos aqui, ó, aqui não tem nada, hum... Acho que eu vou explodir aqui embaixo, hein, vou explodir aqui embaixo, igual eu falo com vocês, adoro explodir embaixo, né, ó, vamos aqui e vamos explodir, ó, Vamos explodir aqui, ó, explode, 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 ó, beleza, 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 ó, e temos esses itens aqui, ó, um bocado de baú, hein, Ela é, é, olhando assim, ela é meio familiar, tá, só que não lembro o que que tem, então vamos lá, vamos começar aqui a aproveitar, vamos atrás do nosso lucro aqui, galera, ó, uuuh, eu nem vi que barulho que tá, já tava vindo zumbi, né, zumbi, zumbi, Como aqui eu não fiz a receita de peixe que tira o barulho, né, então aqui o barulho é mais rápido que na ponta principal, né, Lembrando que quem quer fazer invasão, a maior dúvida que a galera tem, que tem uns comentários aí, é, como faz invasão, invasor não aparece, que level? Galera, se você começar a fazer invasão, você tem que chamar os invasores no rádio, isso só é possível acima do level 150, belezinha? Só acima do level 150, por enquanto eu vou pegar isso, deixa eu ver, essa cintura aqui já tem todas, né, beleza, vamos ver aqui, ó, tá produzindo a torreta, Vamos ver que a torreta aqui vai esconder no futuro, porque agora tá limpando, ó, ó, gasolina, alumínio, parafuso, né, filtro de ar, muito top, muito top mesmo, Aí, ó, invasão, invasão é lucro, galera, invasão é top, vamos aqui, ó, ó, aqui nada, e aqui, ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó, Tá vindo zumbi? Tá vindo zumbi, tá vindo zumbi, tá vindo zumbi, vamos cortar os zumbis aí, corta os zumbis, corta os zumbis, vamos, 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 ó, 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 ó Tá, aqui, carvalho Com certeza, couro com toda certeza Tem ali madeira e ferro Que é bom, mas vou segurar um pouco aqui Vamos ver o que mais a gente consegue Aqui achar, vamos, vamos, vamos Vou já achar que é bom, cheio de couro Roupa da SWAT aqui nessa Conta, é top demais Ao contrário da conta principal Que eu tenho muitas, aqui eu não tenho tantas Assim, né, ó, duas roupas Da SWAT completinha Galera, ó, e uma roupa Que gasto, vamos matar a minha, a minha já vai pra Acabar, né, já vou pôr isso aqui, ó E deixar acabar com ela, que isso na próxima hora da regaça Essa outra roupa é minha O invasão tá top, galera, tá sensacional Vamos aqui, ó Olha isso Mais gasolina, olha que baú, tirando aquele lixo O resto tá sensacional É capaz de até levar o lixo ali, só porque o baú foi top Vamos aqui, ó, quebre, quebre, quebre Galeria Armas, caraca Nem cabe aqui Nem cabe Deixa eu pôr cenoura aqui Tá, vou pôr essa cenoura aqui Pega essas três armas aí, ó Beleza, beleza Aí esses grandão Tá com cara de que tá vazio E aí eu põe lá, não tinha brota Cabeça até coça Cabeça até coça Ih, eu achei que tá vazio, velho Achei que tá vazio Não tá vazio, não Vamos lá, ó Corta, 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 corta 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 aqui Corta o outro Corta, 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 corta Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, vamos, 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 vamos Ó, ih, rapaz E eu achei que a outra roupa Eu achei não Eu já falei que a outra roupa ia ser rasgada E foi, foi essa aqui, né Ó, ó Eu ia pegar a arma de fogo Mas será que eu vou gastar ela, não? Apesar que eu tinha a massa de serra ali Mas agora já deixa O zumbi aqui já tá acabando mesmo, ó Ó Vamos, vamos, vamos Beleza Beleza, beleza Vamos, 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 vamos Ahn Aqui, ó Quebre, quebre, quebre Ahn Você, você O que que eu vou fazer aqui agora? E levar uns trem pra moto, né Tem que levar uns trem pra moto Vamos levar uns trem pra moto Vamos lá, vamos lá Eu tô até bobo aqui, galera Eu tô até bobo Vamos pôr uns trem na motoca aqui Ahn Gasolina, com certeza, né Vou encher esses galões aqui Voltar com minhas 20 garrafinhas Né C4 fica Ahn Coloca o couro Tá Coloca essa arma Isso aqui Então a moto ali fechou Infelizmente não cabe mais a moto ali, né Mas dá pra gente quebrar mais, galera Dá pra gente quebrar mais aqui Vamos lá Vamos quebrar esse de cima aqui Ah, Skark Vai que vem outra coisa top Vai que vem outra coisa top Ó Beleza Tá Então aqui, ó É Não vou quebrar mais Não vou quebrar mais Porque se não Aí vem Big One, tá Isso aqui acho que eu vou levar Acho que eu vou levar nessa conta aqui Eu não sei quanto Apesar que eu tenho um bocadinho dele Não sei Vamos ver aqui, ó Por enquanto, ó Aqui eu não quero nada Aqui nada Né Aqui Talvez Talvez aqui as madeiras ali Deixa eu ver, ó Aqui, ó Talvez esse baú ali eu leve coisa, tá Ó Esse aqui é bom Mas um só não, né Um só não Um só não Ah, as roupas da Soate Né Vamos pôr aqui, ó Vai caber aqui a roupa da Soate Né Beleza Vamos ver o que a gente troca aqui, ó Este baú, ó Ahn Pode Deixa eu deixar a cenoura Né Vou comer aqui Vou levar esse pedaço de pano Essa machadinha acabando Vou deixar aqui Vou dar ferro E é isso, galera Por quê? Porque não compensa eu trocar a machadinha Por um desses outros itens aqui Então vai ficar assim Galerinha Que da hora, tá Gostei muito Não vou quebrar mais aqui Que vai vir Big One Aí vai ser loucura da loucura, tá Então entramos aqui Em 24 horas de perigo Novamente O que que vai acontecer O que que vai rolar aqui Não sei, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Vou pra cá Pode correr, pode correr Então, será que eu vou sofrer invasão de novo? Olha que eu tô só com uma caveirinha, né E as outras duas também tavam só com uma caveirinha Vamos ver Se não me roubar nada Deixar a base tá top, ó Então ganhamos todos esses itens Não fazendo missão de invasor Gastando só um C4 E aquela arminha lá que foi-se embora Deixa o seu like Eu sou Volta E te vejo na próxima Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolto E vamos ganhar dinheiro